Mas eu quero, pra mim, hoje é um dia muito especial. Recebo todo dia amigos, né, e eu sempre dou muita deferência aos amigos, mas hoje é um amigo muito especial que nós recebemos aqui na Faculdade de Serra da Mesa. Pessoalmente, é muita alegria que eu recebo o deputado Carlos Barreto, meu irmão, uma pessoa que, pra mim, significa muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional, a minha história com o deputado Carlos Barreto, que inicia com os nossos pais, tanto o meu pai quanto o pai do Tales, fizeram caminho que serve de inspiração pra muitos, né, saíram do interior, sem muitos recursos, estudaram o direito, conseguiram vencer na vida, pelo estudo, pelo direito que deram, propiciar o necessário pra família. E a gente traz esse legado, uma amizade de infância, como eu digo, uma influência, inclusive, pra mim, profissional, inclusive, aqui, acadêmica. O deputado Carlos Barreto, acho que eu não lembro, mas ele foi uma das poucas testemunhas da minha defesa de dissertação de mestrado, em 1997. Então, você prepara que a minha defesa do doutorado é um ano que vem, só que é lá em Lisboa, você está convidado também pra estar lá, a defesa do doutorado. Mas ele sempre teve presente na minha vida profissional, como sócio na advocacia, fizemos militância política juntos, e ele continuou com sucesso na vida política, e eu voltei pra minha atividade acadêmica. Então, tá, isso pra mim, pra família fazer, ainda mais o doutorado Jorge Gabriel Moisés, é uma honra muito grande receber você aqui. E o professor José Matheus também, eu tenho dito pro professor José Matheus a grande carinho, e a grande graça que eu tenho, primeiro, pela pessoa ver, pelo histórico, enquanto educador, que ele tem na região, e também pela instituição evangélica. Assim como o táxi faz parte da minha vida pessoal e profissional, evangélico também. A primeira vez que eu entrei em uma sala de aula para administrar um curso de direito foi na evangélica, em fevereiro de 1908, há 21 anos atrás. Eu era moleque, na verdade, era muito novo. Tanto é que eu entrei pra dar aula de introdução do direito, primeiro, os alunos achavam que era trote. Cadê o professor? Não, eu sou professor. Enquanto eu fui sair, os veteranos quiseram me dar trote. Isso não é do ADSL, os veteranos diziam que é um calor aqui, ele sai caçado. Não, até que eu fui explicar que eu era professor, e eu aprendi muito com a evangélica. A primeira coisa que eu aprendi na evangélica, é isso que a gente tenta fazer aqui na instituição, professor, que é respeitar o professor. Quando eu treinava na evangélica, eu treinava em várias instituições de ensino, que inclusive pagavam melhor que a evangélica na época. Mas o prazer que eu tinha de treinar na evangélica é porque lá eu era contratado como professor. Lembro muito bem, eu diretor da faculdade, quando um servidor foi me chamar a atenção, ou, aí o diretor falou, ou não, professor. É professor que se faz o trato aqui. Então, eu tenho um grande respeito com a evangélica, pelo esporte também que eu tenho na instituição, por dar, trazendo oportunidades para várias pessoas, pela seriedade com que ela ministra seu ensino. E o tema que nós vamos falar aqui, ninguém melhor do que essas duas pessoas. A faculdade certa da mesa também se instalou aqui dentro do princípio de seriedade, de legalidade, com muito sacrifício. nossos caminhos poderiam ter sido muito bem apreviados. Pegar alguns atardos, o doutor Léo sabe muito bem, no começo, teve aqui o nosso sofrimento. O nosso processo de autorização de credenciamento número dois anos. O processo de autorização desse curso de direito, quase dez anos. Sempre dentro dos extremos da legalidade, da seriedade. nunca tivemos um processo de supervisão do médico, atendendo todas as documentações, aquela burocracia, o que o senhor sabe muito bem, CPA, então, com o médico, e tal, que é caro, numeroso, mas a gente cumpre. E, de repente, a gente se vê... Desculpe, professora Claudinei, o senhor está no fundo aí, eu quero agradecer a presença da professora da Claudinei, que é outra batalhadora do ensino superior. Desde 2005, trabalha com o ensino à distância, também, trazer com a oportunidade, foi a primeira que o ensino à distância aqui em Igualçou. Professora, por favor, aqui na frente, por isso não, eu esqueço da senhora, eu vejo aí a senhora aí no fundo, professora Claudinei, secretário municipal de educação. Obrigado, professor, pela sua presença. Também, tem um histórico com o ensino superior, sabe, o quanto que é difícil se regular, trabalhar. E aí, de repente, as pessoas acham que o ensino superior é como se fosse uma farmácia, uma padaria, que você pode abrir uma porta ali e começar a vender a diploma. As pessoas acharam isso. Principalmente da região norte, onde tudo é mais difícil. A faculdade foi a primeira faculdade presencial prevenciada. A professora Claudinei foi a primeira unidade universitária particular em AD a fazer a primeira unidade presencial. Por quê? Porque é tudo muito difícil aqui, os recursos são difíceis. Não é fácil. Você ir atrás de professor, você montar toda essa estrutura aqui, é claro, primeiro com os alunos, mas a gente tem que constrar como é que nós temos toda uma estrutura. E aí, de repente, com toda essa dificuldade, você vê pessoas que não são educadoras, que não têm essa preocupação da educação, com apenas um tiro comercial, um portulista, lesando outros alunos, lesando os próprios professores, vendendo sonhos, e isso aglomizava, e isso é muito ruim para quem trabalha certo. E aí, a gente discutia dentro da nossa categoria, o que fazer dentro do ambiente dessa de legalidade. Quando eu falei lá dentro do nosso sindicato, eu tenho um deputado que teve, talvez, a coragem de encampar a nossa boca. Eu falei, não, o deputado não tem interesses, não. Você vai mexer com instituições que movimentam o país financeiro, você vai mexer com o próprio aluno que está bem satisfeito com aquela ilusão. Para que o deputado vai querer isso? Não, eu acho que eu conheço, eu conheço ele pouco, já tem alguns anos que eu conheço, eu acho que ele encara. Fomos, então, os deputados e representamos a ele a situação do deputado. O que o conhece está assim, o negócio está bagunçado. Quando explicamos para ele, eu falei, eu sabia que estava bagunçado, mas eu sabia que estava tanto, então, não bagunçado, não. Temos que fazer alguma coisa. Assim que ele foi tentar montar a CPI na CPI, ele foi convidado para subir um cargo no Estado. Ele tentou passar para os colegas e dizer, olha gente, é um caos aqui no Estado, alguns estão sendo exatos, vão montar a CPI, jogou para o deputado, ficou na gaveta. Ele teve que voltar para a Assembleia, tirar o projeto da gaveta, ir atrás do deputado, deputado, olha gente, diz que é grave, vão fazer alguma coisa. Conseguiu montar a condição da CPI. conseguiu levar lá as autoridades, todo mundo. Na hora de sair o relatório, aquela velha história que infelizmente alguns deputados interpem. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? deputado, o papel dele, quem ganha é a sociedade, deputado, não o senhor ganhou, a sociedade tem para servir à sociedade, para trás que o senhor foi eleito, quem tem que ganhar é a sociedade com o seu trabalho e a CPI praticamente pronta não foi aprovada, porque infelizmente não conseguimos outros deputados igualmente aprovarem. feio esse novo mandato, a categoria já tinha desistido e uma vez eu falei, quer saber de uma coisa? Existe uma frase no instante lá, o Ponto de Preto, que é o seguinte, se é para completar, eu vou completar todos, eu vou começar a fazer também, vou, poxa, por que eu estou aqui? Fazendo a coisa certa, ele falou, Antônio, que desespero, o trabalho vai ser perdido, movimentou novos deputados, aí conseguiu, o coronel Adair, o que o ajudou, o outro, e finalmente, com muito sacrifício, fez uma das maiores prestações de serviço no setor de educação superior no estado de Goiás que foi aprovada o relatório da CPI das universidades singulares, do produto que você tem das universidades singulares, declarou uma operação da Polícia Civil chamada Operação Darcy Ribeiro, quem conhece Darcy Ribeiro? Foi, não, o senhor não pode falar, não, o senhor é sociólogo, Darcy Ribeiro foi um dos maiores educadores, foi quem aprovou a Lei de Direitos e Base, a nossa LTV, deu homenagem a um educador sério pela operação da LTV, Darcy Ribeiro, que, baseado nas investigações da CPI, desvendou um esquema de venda de diplomas, cursos irregulares, de graduação, sequenciais, pós-decoação, e eles foram até mais além das denúncias que foram apresentadas inicialmente. Começou pelas denúncias do CEDES, e agora ele foi atirante, inclusive, pegou instituições pesadas, não, o deputado, algumas instituições foram citadas, ele teve coragem, advogado, chamou a OAB, o OAB, ele explica alguma coisa que você está fazendo errado aqui, chamou instituições grandes, inclusive, companheiros políticos seus, ficaram bravos da sua convocação. Então, deputado, se não fosse a nossa amizade, porque tudo que eu dizer aqui eu sou suspeito por essa nossa relação, então, tirando essa relação de carinho, amizade, admiração que eu tenho por você, por esse trabalho sério, corajoso, que foi filho da CPI e das universidades regulares, eu, pessoalmente, tenho muito a agradecer, porque foi o mundo que fez. Essa total falta de controle do licenciamento superior acontece por omissão dos órgãos de educação, o MEC, é o primeiro, que deveria fiscalizar melhor, e até mesmo os órgãos do Ministério Público, Proconos, assistem essas legalidades, banalizam a educação algo bem que é tão essencial, tão essencial que nós, educadores, tratamos com muito carinho. Educação, para nós, é missão mesmo, educação é missão, é algo muito sério. Então, eu já falei demais, não sou palestrante nem debatedor, mas eu já falei como se fosse, mas eu posso, estou na minha casa, então eu posso falar o que eu quiser. Então, vocês são obrigados. Eu vou passar a palavra, então, ao deputado Dalles, mais uma vez, eu consigo pedir uma salva de palmas aqui para o deputado Dalles. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero saudar aqui a doutora ao Claudiane Teodoro, secretário de educação, ao Mota Filho, jornalista, ao José Mateus, diretor da Univangélica, já estou combinando com ele aqui e hoje aqui vocês estão sendo dissertados um pouco de cobaias em relação à apresentação dessa matéria ao público, que é a primeira universidade que nós estamos vindo e falar sobre o CPI depois do encerramento até aqui. E posteriormente eu vou para a Goianésia, para a Sérgio, para a Rubia Tava e quero te agradecer, José Mateus, pela oportunidade também de a gente poder esclarecer aos alunos o que está ocorrendo, de que forma que a gente pode evitar isso. Complementar e agradecer carinhosamente também ao advogado Paulo Paiva, obrigado pela presença, ao meu amigo, ao meu irmão, doutor Elvio de Paula Cardoso, amigo de infância, ao jornalista que nos acompanha aqui carinhosamente, ao meu irmão também, doutor Rodrigo Gabriel Moisés, são muitos anos de parceria, de amizade, de respeito, como ele disse, nossos pais foram amigos e formaram juntos e nós hoje somos amigos e nossos filhos também vão ser amigos. Então, tenho muito orgulho, Rodrigo, de estar aqui em uma sua casa, um sonho que você sempre teve com o doutor Jorge e aqui no auditório do doutor Jorge, da gente estar proporcionando às pessoas algo melhor, a gente sabe que quando a gente fala de educação, a gente fala de crescimento, a gente fala de evolução, a gente fala de melhorias e eu fico muito feliz ter essa oportunidade aqui. Quero saudar também o Flamenguista que está ali, parabéns pela vitória do Grêmio, tomara que não tenha nenhum Grêmio Mista aqui. Uma salva de bola, Flamenguista, que é o Flamenguista. A gente vê dois com o Flamenguista de Albus, mas tudo bem, gente. Palmeiras não tem mundial, viu? Sem dúvida. E nós, nós iniciamos uma CPI dentro do que o doutor Rodrigo falou, através também da CEMESG, que é o sindicato das entidades mantendedoras de todas as universidades de Goiás, através do Jorge, mas em especial por as denúncias que estavam chegando na Assembleia. Então, isso iniciou essa CPI, mas, e a gente colocou legalidade, qualidade de ensino superior. Deputado Tados Parretos. Eu fui, acho que pela primeira vez na Assembleia, nós tivemos uma CPI onde eu fui relator, primeiro presidente relator, porque são mais de um ano de CPI, e quando nós mudamos da 18ª legislatura do mandato passado para esse, um parlamentar, que é o deputado Sinísio, que era o relator da CPI, ele não ganhou uma eleição, aí nós tivemos que recompor a CPI, e aí eu falei, como eu já tenho mais experiências, eu vou assumir a relatoria, e o coronel Adairton assumiu a presidência dessa CPI. Então, foi bacana para a gente, porque eu tive a oportunidade pela primeira vez da história da cidade de Goiás, dentro de uma CPI, eu fui presidente e, possivelmente, redator. E aqui está meu e-mail, tá, Maris Barretta, arroba, Alego Goiás, então, hoje, quem não me conhece, eu estou no meu terceiro mandato de deputado estadual, para mim, um orgulho muito grande, represento Vale de São Patrício, Médio Norte e o Norte, tem muitos amigos na região, tem muito carinho por nossa região, e tenho certeza que eu já contribuí, dificilmente tem algum município aqui que não tem uma emenda do parlamentar das cartazes, e a gente sabe da importância de podermos estar contribuindo para a região, e mesmo que a gente já desenvolveu muito, precisa desenvolver mais, dar mais oportunidades. Então, eu quero, aqui, iniciar, o que é uma CPI, Comissão Parlamentar de Intento. Essa CPI, nós temos hoje na Assembleia, mais várias outras CPIs, a Assembleia pode ter, dentro do mandato, até cinco CPIs dentro desse mandato. Então, hoje, nós terminamos a CPI das universidades, mas começaram a CPI no sentido fiscal, começou a CPI da Enel, que todo mundo testando, totalmente contrariado, CPI das obras inacabadas no ano anterior, são CPIs importantes, que, na realidade, também, eu tenho certeza, que vão trazer para a sociedade algo importante, como nós conseguimos trazer aqui. Essas denúncias resultaram na abertura da CPI das universidades celulares. Dificuldades, legislação complexa, pouca colaboração do MEC, enfrentamento de um esquema ilegal que distribui lucros e falsos benefícios. Uma das coisas que mais me incentivaram a tomar frente, além dos pedidos dos amigos, aqui, pertinho da cidade de Mara Rosa, uma instituição de ensino chegou na cidade, utilizou um prédio público, vendeu sonhos, durante dois anos, vários alunos, por sinal, um grande irmão meu que fez depoimento da CPI, vereador e presidente da Câmara, Clemingos, hoje secretário de saúde, e ele contou a história dele dentro da CPI, dentro das oitivas, que mexeu com todos nós. Você vê ali que o sonho, o tempo, o dinheiro, a ausência da família, porque chegou a instituição lá, falou que o greço era acessível e ele tinha a licenciatura do curso de educação, disse, precisava do bacharelado, vou completar aqui que vai ser importante para mim, e de repente, no que ele foi, fizeram até a turma de formatura, na hora de receber o diploma, não tinha diploma. Ah, vou lá na instituição, fez uma comitiva para a instituição em Brasília, chegou lá, não existia nada. Ah, ela voltou para o Paraná, foi para o Paraná, o prejuízo foi o que ele tem. ali eu senti uma tristeza muito grande, ali eu vi que não era só o recurso, não era só isso, era muito mais, né, e um dos fatores interessantes que nós finalizamos a CPI, nós criamos uma minuta para todos os municípios, para quando isso acontecer, poder checar, verificar da melhor forma possível, então, e isso foi começando a acontecer em várias outras situações. Nós temos em Goiânia, o CIN de Goiânia, com o sindicato dos funcionários públicos do município, que começaram a vender sonhos com a instituição do Paraguai. Aí, vários assessores da CEDE, que já foram da prefeitura ou estavam à disposição, ou não, comigo, aconteceu isso também, eu estou com prejuízo e começaram as denúncias apareceram. Aí, de repente, o pessoal que utilizou uma instituição de pré-deujuba, também, no curso de educação física, que na educação física foi uma febre, um pouco nesse período, porque, com a organização federal, o greve não estava aceitando mais somente licensatura para poder dar aula de personal, tinha que ter o baratinho elevado. Então, o que aconteceu? Todo mundo que era personal foi buscar se qualificar mais dois anos e virou essa febre. E aí, de pré-deujuba não estava fazendo errado. Outra instituição, falou, eu levou o dinheiro que começaram a dar aula e tomou o dinheiro de todo mundo e virou. E aí, gente, você é o que aconteceu? Ferveu, professor, ferveu de denúncia dentro da semana. Diplomas falsos, nós chamamos, lá para nós podermos ouvir, chamamos vários conselhos regionais, de odontologia, de engenharia, tendo que pegar um curso falso de engenharia, é um absurdo, todos são absurdos de engenharia também, educação física, direito, então, a gente conseguiu conversar, bem, o problema era mais sério do que nós imaginávamos. Aí, o que nós conseguimos é detectar, além do curso de graduação irregular, os cursos de pós-graduação, esse é uma febre de tremenda, é um absurdo. E aí, tinha também os cursos de extensão e sequenciais. na realidade, eles começavam a falar que isso eram cursos superiores. O Estado de Goiás e o MEP cometeram um erro muito grande, porque começaram a colocar nos editais dos concursos públicos que esses cursos superiores, sequenciais, de extensão, seriam cursos importantes, era ponto fundamental para prestar os concursos. Então, o que que virou? Cursos da Polícia Militar, todo mundo começou a fazer isso de todas as formas. Ah, agente prisional, da mesma forma. E assim, foi virando uma febre de curso sem nenhum tipo de qualidade. Foi um absurdo. Aí você começava a ver várias atuações irregulares. Eu senti, doutor Rodrigo, uma situação que eu falei para o Jorge, o José Mateus, que as instituições, até mesmo a atuação do EAD, algumas situações financeiras, econômicas do país, aconteceu uma situação muito séria. As instituições também perderam muitos alunos. Nós tivemos vários outros problemas em relação à bolsa universitária, então diminuíram os alunos. E aí, essas instituições começaram também, de forma irregular, a poder cancelar vários cursos em todo o Estado. Então, aí nós ficamos vendo, todo mundo assustou, os membros da CPI, seja no início dela ou seja no meio para o fim, nós começamos a ver tantos erros, tantas dificuldades, que a gente ficou assustado. E nós chegamos e falamos, nós vamos no MEC, até que no MEC. Nós vamos no MEC fazer uma audiência para ver o que o MEC pode estar fazendo. Porque pessoas estão sendo lesadas, só eles estão sendo destruídos. As pessoas que querem se qualificar não estão conseguindo porque a quantidade de cursos irregulares está tremenda. Virou a fala do oi. Qualquer instituição sem ser de ensino começa a botar a edital no jornal e chamar a aluna e está tendo o curso. Virou em Goiânia, então, todo lugar. Tem um município com 5 mil habitantes que tinha 6 instituições de ensino funcionando nela. distrito, imunuída, que é o município de Uruana, o município de Uruana, tinha um curso de imagem lá dentro. É uma coisa que a gente não acredita, sem estrutura nenhuma. Então, nós começamos a ver os problemas e a ouvir as pessoas. Nós realizamos com as oitivas 20 reuniões, fora as internas, porque a gente discutia muito as internas para realmente saber aonde nós íamos pegar para poder prestar um serviço de qualidade. Então, foi uma CPI não só na atuação dentro do plenário, dentro das nossas audiências, mas uma CPI também de avaliação. Por quê? Quando a gente foi montar ela, o Rodrigo disse, vamos esquecer de alguma coisa, de algumas coisas. Além dos deputados em querer, em tentar, porque muitos tinham ligação a algumas instituições, tinha ameaças. Nós sentimos. Parlamentares que assinaram a CPI pediram para fazer a retirada. Parlamentares tinham ligações a algumas igrejas, instituições religiosas, que muitas também atuam na forma irregular. E a gente vê, por exemplo, duas instituições que estão aqui, sérias, que sofrem, que batalham para poder conseguir os seus registros, conseguir a autorização do NEC e o outro, assim, não estavam utilizando essa facilidade. Eu falo aqui a Universidade Católica, que não está aqui sendo muito correta, a União Evangelica, hoje é uma grande referência, a Fazenda, a dedicação e o esforço, Rodrigo, para ver isso por tudo, que realmente é fundamental. E aí nós vamos também ouvir instituições. Quando nós levamos o pessoal do Conselho Estadual de Educação, e eles tinham noção do problema, mas não tinham noção do trabalho, do problema. E a gente passou para eles. E eles, oh, comigo não, é federal, aqui são instituições ligadas ao Estado, que seria poucas delas, e a maioria é federal. Mas tem problema não, mas contribui. Vamos no MEC, e o MEC não teve coragem de fazer uma audiência pública conosco ao vivo. Levamos a TV a Sandéia, levamos gente, e aqui eu quero agradecer o Juli, que estava até presente, que está conosco aqui, nos acompanhando, ele, o Leandro, foram a Brasília, mas a gente viu o MEC no governo passado, que era aí no governo inteiro, muito ausente, muito sem, nenhum tipo de preocupação com essa situação. Ah, no Brasil inteiro, isso ocorre demais. A responsabilidade era deles. Então, foi um questionamento, falei, mas o senhor vai fazer aqui ao vivo, na televisão conosco. e, na realidade, eles falaram, eles não tiveram coragem de poder fazer, ah, nós vamos para Goiânia, mas aí, nós tivemos, eles fizeram pedido para fazer por escrito, e nós pegamos o relatório por escrito. O Ministério Público Estadual, que é um grande parceiro que eu acho que nós vamos ter nessa atuação, porque nós sabemos que tem promotores de justiça em todos os municípios, e essas denúncias podem ser encaminhadas a eles, mesmo que não sendo de responsabilidade deles, mas eles podem caminhar para o Ministério Público Federal posteriormente, e o próprio Procurador-Geral de Justiça, o qual nós tivemos com ele, entregando o relatório final, falou que poderia, que iria empenhar o doutor Rodrigo nisso, eu fiquei muito feliz nisso. O Ministério Público Federal já faz um trabalho excepcional nisso, nós tivemos com a Procuradora Federal responsável, e ela recebeu o relatório com uma satisfação imensa, mas ela foi também na CPI, o PROCON, Conselhos Profissionais e a UAD. Então, nós mexemos praticamente com muitas instituições importantes para podermos detectar, fazer a avaliação do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Uma oferta irregular de curso sequencial de segurança pública, com institutos não credenciados e sem qualidade, apenas para fim de concurso público. A oferta de curso de graduação, com instituições instituições de ensino que criam filiais fora da sede que são autorizadas também de forma irregular e sem qualidade, para chegar lá de educação física, que eu estava dizendo para vocês. a oferta de curso de graduação, lá do sexto, por institutos não credenciados, que compram certificados que são emitidos por instituições de ensino credenciadas. Acaba virando um diploma legal. Ele é imoral, ele não tem, de certa forma, os critérios necessários, mas acaba tendo e acaba virando. se ele apresentar, amanhã não tem como a gente questionar. E a oferta de curso de pós-graduação, lá do sexto, que é o mestrado, em convênio com instituições estrangeiras que não terão qualquer validade no Brasil. Isso aconteceu no síndio de Goiânia, que eu falei para vocês. Não foram como os alunos que foram lesados. Chegaram para a Bahia para poder receber o diploma, não tinha instituição lá. É um absurdo. Identificação de institutos e instituições de ensino que convém a das irregularidades. Comunicação aos órgãos responsáveis para as providências civis, pernais e administrativas cabíveis. Levanou a operação da Polícia Civil no combate a essas irregularidades. Porque quando nós vimos em relação a esses custos que a gente fala superiores, de extensão, sequenciais, esses da Farra do Goi, antigamente eram dois anos, passavam seis meses, estavam executando esses custos até com três meses. Até com três meses. E na realidade, o que que estava vendo? Nós denunciamos ao secretário da Érica de Segurança Pública, IAPOM, Costa Junho. O IAPOM foi incisivo, juntamente com o Cinesc, e juntamente com a CPI, fizeram a investigação de dez meses. Foi quando depanou a operação Tarsim, que foi uma operação que prendeu o sargento e várias outras instituições que estavam, aí eles não estavam nem dando o curso de três meses. Estavam na realidade vendendo esses custos. A pessoa chegava lá, pagava, sem nenhum tipo de aula, ou de... Chegava lá no dinheiro mesmo. Fizeram muito dinheiro em relação a isso. Como eu falei para vocês, encaminhamos, possivelmente, do trabalho do nosso CPI. nós sentimos, doutor Rodrigo, na nossa atuação, que realmente são muitos erros. E o correto, muitas vezes, é ser penalizado. Mas tem muitas instituições corretas, boas. Mas a gente via aqui vários institutos, a Avenida Goiás, eles chegavam lá, punham alunos no jornal, normalmente preços mais acessíveis, eles que contratavam os professores, e eles não são instruções de ensino superior, não tem nenhum título de autodestação do método. Mas eles se contratavam, eles voltavam as salas, eles que faziam a frequência dos alunos, eram responsáveis pela fiscalização dessa frequência, e no final do curso, na realidade, iam com instituições, não com instituições até irregulares, que tem nome em Goiás, em Goiânia, e chancelavam. Aí o erro, não é só o instituto, mas a própria instituição de ensino que fazia a chancela. Está errado. Amanhã, quem tem esses cursos, essas chancelas de diploma, alguns vão ser até cancelados. Dinheiro que gastaram, pode ser perdido. Então, aqui, vocês, alunos, no mínimo, vão querer se trazer lá na frente. É importante, porque só o diploma em si, hoje, no mundo que a gente vive, que é uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, mas é importante a qualificação, buscar melhorar, buscar se apropriar, até mesmo, porque todo mundo quer, vencer melhor na vida, ganhar melhor, e a qualificação de um curso de pós-graduação, por exemplo, ela é importante para todos nós. não tem como mais fugir disso. E hoje, não é só na área do direito. Em qualquer área que você está, você precisa se ter da qualificação, da melhoria do seu diploma. E a gente viu isso demais. Então, nós ficamos muito assustados em relação do quantitativo dessas instituições que fizeram isso. E, através disso, nós fomos detectando. Aqui está um membro da UAB. Por sinal, chamamos o presidente da ESA. E ele estava colocando cursos de graduação, de pós-graduação, como fosse a ESA, escola superior, como fosse a ESA responsável com instituição de ensino. Ele falou, não faço isso, não faço isso. Isso em audiência. Isso na litiga do Lara, que hoje, preside a ESA. Não faça, não faça. Por favor, abre o seu celular, abre o seu portal da ESA. Está lá, a ESA já ficou super sem graça. Ganou curso de pós-graduação. Ela não é um só de ensino. Eu vou corrigir agora, eu vou fazer isso agora. E ele estava sendo descancelado por uma instituição muito séria. Não tão séria porque ele estava descancelado porque não estava nem a par no final, só porque eu ponho o nome dela. Então, a gente viu isso com uma sequência tão forte que assustou a todos nós. Assustou, porque a parra do Goi estava simples demais, todo mundo podia fazer. Mas a CPI, quando nós instalamos ela, ela alertou. Eu acho que ela alertou e muito a sociedade. O poder público discute das organizações e fiscalização da educação superior. Alguns alunos são iludidos, outros se iludem, outros procuram a ilusão ao tentar apenas comprar o diploma. Educação é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. O retorno depende do seu esforço e de onde decidiu investir. Gente, aqui todo mundo sabe o esforço que cada um está fazendo. vocês estão em uma instituição extremamente séria, correta. E pode ter certeza, o orgulho de vocês aqui na Fazenda da seriedade das pessoas que administram a instituição. Não estou falando aqui só como amigo, não. É porque eu conheço, sei da índole, vivi muito isso. Então, aproveitem isso também no futuro. Não se iludam com preços que são chamativos, preços que muitas vezes te assanham em poder fazer um curso de pós-graduação, mas olhem, fiscalizem, façam da melhor forma possível. Se tiverem dúvida, podem nos buscar aqui, vou botar meu site, meu Instagram, arroba deputado Tazos Barreto, Facebook Tazos Barreto. Se quiserem anotarem, por favor anotem, acessem a gente, busquem. Para mim é importante também qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail está à disposição. Mas não deixem de poder pesquisar. Vocês são acadêmicos, precisam estar se aperfeiçoando e estão já no caminho certo fazendo o curso de graduação e falo, eu estive agora na Alemanha, professores, e aí a gente fica de certa forma, doutor El, pensando, poxa, a Alemanha saiu da segunda guerra em 45, totalmente destruída, arrebentada, uma Alemanha que saiu do nada, do nada, do nada. E a gente, eu perguntei para um brasileiro que estava lá e você vê uma Alemanha hoje limpa, organizada, totalmente reconstruída, transporte público funcionando maravilhosamente, segurança para tudo quanto é lado, você sabe você está no país realmente da Europa hoje indiscutivelmente está à frente dos outros, uma Alemanha que em 45, quase ontem, estava destruída. Aí a brasileira deu pra mim, tá, a Alemanha investiu na educação, a Alemanha investiu na educação, educação na Alemanha é prioridade. Número um, se parar, se chegar no carro não tem a obrigação de estudar, pobre estuda com rico, mas não tem diferença. Lá as pessoas que ganham pouco convivem com as pessoas que ganham muito e o X da questão é a educação, educação com qualidade. Então, a CPI contribui, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, e eu fiquei muito feliz em fazê-la, porque mesmo depois do tempo da CPI, nós já recebemos mais ou menos umas 40 denúncias de outras instituições, até nós já inimigos muitos, mas só na área de saúde agora, chegaram várias, várias denúncias que, por sinal, eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Cidade Antativa de Goiás, já fiz a oitiva de alguns lá. E ainda tem a cara de pau que fala que eu não sabia, eu não imaginava, mas está entregando um diploma que não é chancelado, só que é chancelado com todas as instituições. E ainda de fora, que não podem atuar dentro de Goiânia. Outra coisa que vocês têm que ficar extremamente alertas, esse pessoal que vem do Nordeste, do Sul, que chegam lá, falam, ah, aqui tem que ter gente, eu não sou de Uruguai Sul, de outros municípios, chegando em Campo de Norte e começam a querer falar, podem vir, fazer esse curso, não façam isso, tem que fazer uma pesquisa e dificilmente que eu falo para vocês, eles estão, estarão regulares. Tem que ficar alerta, é o futuro, não só com os amigos, algumas pessoas de depoimento que nós tivemos e vimos, do sonho, da ausência da família, como eu disse, do dinheiro que poderia ganhar com aquele custo de pós-graduação, de graduação, não só isso, mas é muito frustrante isso, né, e não busquem outras vias, a via é regularidade, valorizem isso, dediquem, né, hoje, eu falo, vocês estão de parabéns para essa instituição de ensino, que dá muito orgulho a todos nós aqui do Norte, viu, Rodrigo, eu fico muito feliz, estou muito feliz de terminar essa CPI, mas o nosso trabalho não terminou, por isso que eu quero, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão para o meu Instagram, vão para o meu site, para o meu e-mail, para o meu Facebook, questionem, para mim é importante também, qualquer coisa, manda um oi lá, participa, veja nossas redes sociais, para a gente poder estar ouvindo vocês, e eu respondo pessoalmente, constantemente, e para mim, é uma satisfação estar com vocês aqui. hoje foi a primeira fala fora a cenéia que eu tive com o público, faço questão de agradecer também a paciência de cada um de vocês, e tenho certeza que, como parlamentar, que eu tenho muito orgulho de ser parlamentar, que estou na outra CPI, que o senhor perguntou, na CPI dos incentivos fiscais, dependendo dos incentivos fiscais em Goiás, como é importante o incentivo fiscal para trazer emprego, dar dignidade para as pessoas, a gente está valorizando o emprego, que precisa ter, um país em crise, nada, as pessoas foram ter um emprego, dar dignidade, nada tão importante para um ser humano, então é isso que a gente vai estar fazendo, pode ter certeza que o deputado Taz aqui também representa, fazia e representa também o ensino superior com qualidade, com seriedade. Muito obrigado. o deputado Taz aqui, o deputado Taz aqui, o deputado Taz aqui, para vocês, poder participar também, pois não. Só agradecer aqui ao Leandro, que veio de Goiás, e ao Julinho também, eles viveram, foram esses dois que viveram conosco o tempo todo, acompanhando as oitinas, acompanhando nós em Brasília, no Ministério Público Federal, Estadual, obrigado também pela participação e atuação de vocês. Então, o professor Zé Matheus, o professor Zé Matheus, diretor da Faculdade Evangelica de Goiás, o senhor tem, então, o que é vindo aí para iniciar o debate? Uma hora e meia, tá bom, né? Eu quero saudar aqui o professor Rodrigo, dizer da nossa satisfação quando ele mandou uma mensagem convidando, falei, jamais posso deixar de compor esse painel de poder contribuir para esse debate. O professor Rodrigo quer reforçar aqui o que o deputado Tado de Barreto diz, né? A gente sabe da sua seriedade e do seu pioneirismo em levar a educação aqui para o norte de Goiás, educação com qualidade, enfrentando uma série de desafios, então, fica aqui o nosso conhecimento, tá? A nossa parceria a essa nossa co-irmã fazenda. Quero saudar o deputado Tales Barreto, dizer da nossa satisfação também, deputado, e ter alguém que levanta essa bandeira, a bandeira da legalidade, a bandeira da qualidade do ensino superior, melhor, ensino superior esse como instrumento capaz de garantir uma sociedade melhor. Então, é muito bom a gente ver que está existindo essa reação para que, de fato, a qualidade e a legalidade possam sobressair em detrimento a tudo isso que a gente tem visto por aí. quero saudar as demais autoridades, secretária de educação, amigos, amigas, professores, professores, quero saudar aqui em nome da Isabel, da Thais, né, colegas aí de longa data. Pois bem, eu gostaria de iniciar essa colocação dizendo que recentemente nós tivemos a entrega do Prêmio Nobel de Economia. três professores receberam esse prêmio. E uma dessas agraciadas com o Prêmio Nobel, Esther Ruflos, é uma pessoa que eu já fazia estudo por ela ser um pouco da minha área, então é uma pessoa que eu admirava muito em função das pesquisas dela. E a pesquisa que juntamente com um colega indiano, que aliás é seu esposo e também um americano, a pesquisa que realmente fez com que eles ganhassem o Nobel de Economia estava ligada à questão da educação e à questão da saúde infantil, mas principalmente da educação. E numa obra da Esther Ruflo, ela fala que, denominado Repensando a Pobreza, que a maior das políticas públicas é a educação, mas não qualquer educação. É a educação que tenha, primeiro, legalidade, de acordo com aquilo que o país onde essa educação é aplicada realmente tem como ordenamento capaz de direcionar essa educação e o segundo é a qualidade. Ela fala que, de todas as políticas públicas, uma educação com qualidade, com legalidade, ela transforma a Alemanha, transforma a Coreia do Sul, pode transformar o Brasil. Desde que, exista preocupação com essas duas questões fundamentais, que é, primeiro, a questão da legalidade, obedecer aquilo que realmente determina que a educação seja feita e, no segundo momento, também a qualidade capaz de, para além da informação técnica, possa instigar a cidadania, possa instigar, então, naquele que é o receptor dessa educação, um instrumento que seja um instrumento capaz de transformar a sociedade. E ela ainda enfatiza que a educação ou todos que são sujeitos ou protagonistas da educação, quer seja alunos, comunidades, professores, precisam conhecer duas coisas relacionadas a essa educação. Primeiro, quais são os avanços que podem ser observados em relação à educação? Segundo, quais são os desafios que estão postos para que essa educação possa realmente ganhar uma amplitude maior? E aí, eu acho que é importante a gente fazer esse exercício aqui. Vocês, acadêmicos, comunidade, professores, deputados, enfim, todos nós, quais foram os avanços que a educação superior em Goiás, não vamos falar nem em relação ao Brasil, mas em Goiás nós tivemos. O primeiro, sem dúvida alguma, é que, de uns anos para cá, aumentou a facilidade de ingresso ao ensino superior. Por quê? Nós tínhamos muitas dificuldades em relação a poder acessar o ensino superior. quantas pessoas não tinham que viajar demais, ou então, eram frustrados porque gostariam de fazer direito, um exemplo, e não poderiam porque não existia na sua cidade ou próximo dela. Então, de uns tempos para cá, a gente viu que isso foi facilitado. Um exemplo, Uruaçu, que hoje, nós temos essa condição de ter um ensino superior, enfatizo aqui, com qualidade, com todas as obediências relacionadas à legislação, e realmente dando condições para que a educação chegue até aqui. Então, o acesso foi um avanço, isso é integrado. O segundo é que começou a existir de uns tempos para cá também uma maior facilidade em relação à questão dos incentivos, quer seja com bolsas, quer seja com créditos educativos, enfim, isso foi facilitado de um certo tempo para cá. mas ainda em relação à questão dos avanços, nós tivemos uma descentralização de alguns cursos que caminharam mais para o interior do Estado. Se a gente for analisar, curso de direito não tinha Goianésia, não tinha Uruaçu, eram cursos que tinham Goiânia, nós tínhamos cursos lá em Anápolis e estavam então centralizados. Isso nós vamos olhar como um avanço, as engenharias, os cursos na área da saúde, de repente isso avançou, é ilegal. Mas nós tivemos e estamos tendo muitos desafios, que é o lado oposto de tudo isso. E o grande desafio primeiro deles é a educação de balcão, que nega legalidade, que nega qualidade e tenta fazer da educação negócio. E o negócio lucrativo, mas é um negócio que retira aquilo que é de essencial nas pessoas, que é o conhecimento capaz de ser aplicado e transformar assim a sociedade. Hoje, existe os uniaçobes, unipadarias, unipadarias, um monte de coisa, que estão aí vendendo diplomas, agora, com um pouco mais de dificuldade em função, quero aqui ressaltar o trabalho da CPI, pelo menos aqui em Goiás, mas mesmo assim, essa tarefa ainda tem uma pernada muito longa. Porque nós estamos vendo um verdadeiro balcão de negócio, onde esses dois pontos colocados pela Esther Rufo não é ou não está sendo observado, que é a legalidade na íntegra e também a qualidade como lanterna principal, capaz de clarear os caminhos daqueles que estão então cursando aí o ensino superior a pós-graduação, enfim. O segundo desafio que nós temos hoje é que a crise econômica aumentou a inadimplência, inclusive em relação a esses programas de incentivo educacional, como o Bolsa Universitária, como o ProUni, que às vezes alguém que está lá de fora fala, não, o Rodrigo está tranquilo, tem muito ProUni, tem muito bom universitário, será que isso chega em tempo e hora? Essa política que deveria ser então realmente colocada como prioridade, porque ela impulsiona a economia, ela impulsiona o lado social de qualquer povo, às vezes ela realmente é esbarrada porque não é colocada como sendo prioridade. depois ainda nós temos a falta do suporte, foi falado aqui pelo deputado, foi falado aqui pelo professor Rodrigo, o Ministério da Educação infelizmente, ele não tem dado o verdadeiro suporte, principalmente para as instituições que são verdadeiras heroínas, como é o caso da Fazenda, e coloca aqui a União Evangelica também, que faz educação, não como um balcão de negócio, mas como uma missão, porque é uma missão, se você for olhar toda essa busca de implantar uma instituição que para receber um credenciamento, depois dos recredenciamentos, preparar para receber visita em loco, já que nós estamos sobre a batuta da lei 10.861, que é a lei dos sinais que nos avalia, que não quer nem saber, tem um instrumento lá, que aquele instrumento tem que ser observado na íntegra, quantos professores TP, TI, qual a estrutura que tem, senão sua nota cai, e aí nós somos então obrigados para ter qualidade, demonstrar que isso está colocado. Enquanto volta a enfatizar, olha a injustiça, enquanto isso os balconistas de negócio estão fazendo da educação um crime, estão fazendo de pessoas sujeitos capazes de realmente retirarem o dinheiro e não dar conta de entregar isso que lhe dá cidadania, lhe dá dignidade, que é o conhecimento e a capacidade de transformar a sociedade. Então nós somos cobrados, existem dois pesos e duas medidas, nós passamos por avaliações sistematicamente e não são qualquer avaliação. O Rodrigo, assim como nós, nós temos duas certezas, que Jesus está chegando e que o MEC também, para nos avaliar, porque é, olha, daqui a um dia ele vai falar assim, abrir um formulário para avaliar o curso de direito lá da Fazenda. Vai ser uma loucura, né, muito embora a gente saiba de todo cuidado, de todos os erros. Por quê? Porque tem um instrumento que é coisa do cabelo. E esse documento, ele não fica queco, eles mudam ele diariamente e cada vez mais nos pressionando. É uma injustiça tremenda, é preciso a gente falar, por quê? Porque não é fácil, gente, a gente sabe de toda a importância das instituições públicas. Essa semana eu falava com o Edmar, teve um evento lá na faculdade, inclusive da CPI, né, dos incentivos fiscais, e eu falava com ele quando ele chorava lá. Ah, porque contingenciou e agora vai contingenciar, porém, não vai dar, etc. o problema é que nas nossas instituições aqui, como é o caso da Fazenda, da Evangélica, das instituições sérias, é que estão as pessoas que realmente precisam. É aquelas que estão aqui hoje e amanhã cedo tem que ir trabalhar para manter a sua vida, a sua dignidade, a sua família e dar conta de pagar a mensalidade. Nós não temos ninguém que está no centro, né, numa grande cidade com o papai pagando tudo, não. Vocês sabem disso que são estudantes. Então, as instituições sérias, de educação superior séria, como é o caso daqui, são instituições que fazem educação como opção, que deveria realmente ter todo o respaldo do prefeito, da Câmara, dos poderes, da comunidade em valorizar. porque felizes são aqueles que têm uma educação que você abre lá, tá, o site do MEC e observa que está tudo certo, que não está te enganando, que não está vendendo um diploma falso para você, que você, quando pegar esse diploma aqui, no nono período, você pode cadastrar lá para fazer a prova da UAB que você será então aceito. Isso que é importante. Nós precisamos, é urgente nesse país, onde cada vez mais a gente vê a ilicitude, sobrepondo as ilicitudes, a gente reagir, inclusive em relação à educação. E quais são os caminhos? Os primeiros caminhos são esses, eu acredito, o caminho de instigar para que essa discussão seja feita. segundo, é que cada acadêmico, cada professor, cada membro da comunidade tem que abrir os olhos, porque cada dia mais nós recebemos mais e mais ofertas em relação à educação, agora estão entrando até no espírito senso. Nós, a faculdade, a Associação Educativa Evangelica, entramos agora no espírito senso, o programa de mestrado e doutorado, com uma dificuldade. Por quê? Porque, na verdade, existe, principalmente, um investimento muito grande que não tem retorno financeiro, tem investimento na condição de crescer e de oportunizar pessoas para continuar os seus estudos. Portanto, a missão, faça com que a missão da Fazenda continue se robustecendo, fazendo educação séria e propagando. Pertinho de nós aqui tem muita gente, mas muita gente mesmo, oferecendo uma prateleira, tá? Diploma, de graduação, de pós-graduação lá de senso, de pós-graduação espírito de senso, vendendo uma fantasia que depois vai dar uma dor de cabeça. Encerrando, mais uma vez, agradeço ao professor Rodrigo pelo convite, fico feliz em poder engrossar essa fileira com condições de a gente realmente dizer não à ilicitude da educação, reforçando a premissa de uma das ganhadoras do Frente Nobel de Economia, Esther Duflos, que a maior das ações, a política capaz de transformar qualquer povo é a educação legal e de qualidade. E agradeço mais uma vez o deputado Tales por encarar essa questão aí da CPI que eu acho de sua importância. Parabéns, deputado Rodrigo pela iniciativa e vocês aqui da Fazenda. Vamos engrossar, defender, levantar essa bandeira. É preciso que de fato a educação superior de qualidade e legal se sobreponha a todo esse estado de coisa que a gente tem por aí. Obrigado. professor José Mateus. Agora podemos ir para as perguntas da Emane? O pessoal do Centro de Cadê vai nos ajudar. Antes que você já prepare as perguntas, veja só, estou aqui com o colega José Mateus e a palavra serve até pela professora Claudinei. São instituições, nós somos concorrentes, né? A professora Claudinei, com o IAB, pioneira, não é a B, é muito simples, nós somos concorrentes. A concorrência, quanto ela é legal, ela é sadia. Quem ganha é o consumidor, porque eu me obrigo a fazer um curso de qualidade e ter uma aluna para procurar a Emane. Não pressiono o outro. Quem ganha com a concorrência, desde que ela seja legal e tudo, é os alunos. eu não sou contra a concorrência, pelo contrário. Agora, professor, virar um direito é AD. Então, nós vamos ter que nos reinventar, professor. Vamos ter que nos reinventar. Dentro das regras legais, da livre concorrência, ela é boa. Tem isso que seja uma concorrência leal e não desleal. Então, pessoal, perguntas? Boa noite. Boa noite à mesa da pessoa do Dr. Rodrigo Gabriel. Cumprimento o deputado Thales Barreto e o diretor da Univangelica. Eu sou José Matheus. Eu sou Andrés Leibene, sou acadêmico aqui do sexto período de direito aqui nessa instituição. e eu tenho uma pergunta para o deputado Thales Barreto que eu acredito ser muito pertinente a muitos dos que estão aqui presentes. Deve ter uma certa curiosidade porque é propagado o tempo inteiro na mídia, na mídia social, na internet, sabe que hoje não existe fronteiros, então ainda existe a propagação desses cursos que não são totalmente legalizados. Existe e diante de alguém que tem o sonho de cursar qualquer que seja aí o curso ou uma pós-graduação, qual seria o mecanismo, o meio de verificação aonde aonde ele vai procurar no website o senhor vai ter esse endereço ou um telefone para que contribui com todos aqui que eu tenho certeza que muitos tem a minha seguridade. perfeitamente, eu estava cobrando isso agora na minha assessoria porque no meu site já vai ter a partir de amanhã se vocês quiserem o site acessar, a melhor forma de vocês fazerem levantamento se o curso é legal, não é se ele pode dar o seu município ou não. O Rodrigo até preparou uma minuta para a gente para isso, agora se quiser explicar para ele como é que você fez, é o Rodrigo, e não é você. Então, nós estamos discutindo isso agora. Isso, o deputado falou, acho que faltou a gente esclarecer os caminhos de buscar. Então, o deputado está encaminhando para a federação dos municípios como um esclarecimento para que seja encaminhado para as secretarias de educação para que tenha o cuidado ao ser quando uma instituição chegar na sua cidade. E o caminho de pesquisa colegas é o site do E-MEC, emec.com.br ou é emec.com.br No site do E-MEC, você entra lá no Estado e lá vai ter todas as instituições credenciadas. E você vai ver, você entrou no site